Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos do meu bem por um tris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia Tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando o vago mora aqui ou pra ali No vai vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente O teu bis Pra que? Eu quero ouvir Eu quero ouvir O meu bem por um tris E aí E aí Cazuza, ele era... ele era uma poesia, ele era a poesia moderna. Ele era diferente, ele falava do amor de uma maneira tão deliciosamente doce, ao mesmo tempo ele tinha uma agressividade doce. Cazuza, ele era uma poesia, ele era a poesia, ele era a poesia, ele era a poesia. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas são tão engraçadas, donas das suas salas. Cazuza, ele era a poesia. Pode seguir tua estrela, o teu brinquedo te está. Fantasiando em segredo o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, aberto e balança o meu amor, me avise quando for a hora. Nos anos 80, apareceram grupos de rock'n'roll e toda uma geração de pessoas interessantíssimas, criativas. E o Cazuza, de uma certa forma, terminou polarizando a imagem daquele período na pessoa dele. Ao mesmo tempo, ele era um caso à parte, porque ele era um roqueiro mais aproximado do samba-canção. E, por outro lado, ele sintetizava o espírito da geração. É curioso, porque ele era diferente, mas era simbólico. Agora eu vou cantar pros miseráveis, que vagam pelo mundo derrotados. Pra essas sementes mal plantadas, que já nascem com cara de abortada. Pra as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas. Querendo tudo aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas minicertezas. Vive contando dinheiro, e não muda quando a lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Tem estrangeza e um pouco de coragem. Quero cantar só pras pessoas fracas, que estão no mundo e perder a viagem. Quero cantar os blues, com o pastor e o bumbo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais e desgraça, vamos cantar o blues a piedade. Pra quem não sabe amar, e fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Dessa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Dessa gente careta e covarde. Piedade, senhor piedade, senhor piedade. Eu ainda não me livre. E um pouco de coragem. Piedade. Vai, galera. Era uma pessoa de extremas. Era uma pessoa que podia ser extremamente doce em um momento, extremamente agressiva em outra. mas é uma pessoa que era todo o coração e jamais faria uma maldade só pela maldade, isso jamais. Agora, não deixava de fazer suas maldades, não. Um cachorro otário, desenha ataque equivocado, por um falso alarme, quebrando objetos inúteis, como quem leva uma porrada, me deixa esporrar a faca, amolar a faca, cega da paixão, me dá tiros a esbo, e vive sempre o mesmo cego coração, por isso não me escondam só as crianças, nem me chame o síndico, não me chame a polícia, não, não me chame o hospício. Eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. Eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. Nunca viram ninguém triste, porque não me deixam em paz, as guerras são todas tão tristes, que não tem nada de mais. Me deixem bicho acuado, por um inimigo imaginário, a correr atrás dos carros, feito um cachorro otário, me deixem ataque equivocado, por um falso alarme, quebrando objetos inúteis, como quem leva uma porrada, me deixem esporrar a faca, amolar a faca, cega da paixão, me dá tiros a esbo, e vive sempre o mesmo cego coração, por isso não me escondam só as crianças, nem me chame o síndico, não me chame a polícia, não me chame o hospício. Eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. Mal nenhum, eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. Mal nenhum, eu atiro atrás dos carros, mal nenhum, me deixo esporrar a faca, mal nenhum, eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim. Mal nenhum, eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, se ninguém olha quando você passa, você logo acha que a vida voltou ao normal. Aquela vida sem sentido volta sem perigo, na mesma vida tudo, tudo sempre igual. Se ninguém olha quando você passa, você logo diz palhaço, você acha que não tá legal. Pede logo a noção do perigo, todos os sentidos, você passa mal. Pede logo a noção do perigo, todos os sentidos, você passa mal nenhum, a não ser a mim mesmo, 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 a não ser a mim mesmo. Se ninguém olha quando você passa, você logo acha que eu tô carente, sou manchete popular. Já me cansei de toda essa tolice e balalice, dessa eterna falta do que falar. Blá, 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 blá Vida louca, vida a vocês, vai, vocês Vida louca, vida a vocês Vida louca, vida a vocês Vida louca, vida a vocês Vida imensa Ninguém, ninguém nos perdoar Valeu, valeu e valeu, tchau Vida louca, vida louca, vida louca Vida louca, vida louca, vida louca Meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito E aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Ramon Dê E os heróis morreram de uma conta do analista Pra nunca mais ter de saber quem eu sou Saber quem eu sou E aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo De cima do mundo Em cima do mundo Meus heróis morreram de outra dose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Beijo Cazu Sintetizar Cazuza é uma coisa impossível Cazuza não se sintetiza Porque ele é multifacetado Ele é plural Ele é múltiplo Ele é tudo que a gente precisa E tá aí, tá na área Caju Disparo contra o sol Sou forte Sou por acaso Minha metralhadora Cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pode de chegada Eu beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo O tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade Da caridade De quem me detesta A sua piscina tá cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para O tempo não para não Não para não Não para não Não para Eu não tenho data pra comemorar As vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Nos chamam de ladrão, de bicho, a maconheiro Transformam o país inteiro num puteiro Pois assim Assim se ganha mais dinheiro A sua piscina tá cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para não Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para não 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 Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Valeu, Cajuza! Beijo pra vocês! Eu conheci um cara no bar lá do Lebon Foi se apresentando Eu sou o Vili Negão A turma da Baixada fala que eu sou Durão Eu sou Marco Toca, é pro coração Bati uma carteira pra pagar o meu pivô Sorri cheio de dentes pro meu amor Ela nem ligou Foi me xingando de ladrão Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Vai gostar! Alguém passava perto e sem querer escutou Correu no delegado e me dedurou Logo a ruideira Caiu na minha esteira Pois nessa ADP Eu tava maior sujeira Nesse instante eu vim parar o camurão Vindo e sartou fora com a minha grana na mão Deixou na minha conta um conhaque de alcatrão Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Rock e roll! Eu conheci um cara no bar lá do Lebon Foi se apresentando Eu sou o Vili Negão A turma da bachada fala que eu sou durão Eu sou Marco Topa É com o coração Bati uma carteira pra pagar o meu pivô Sorri cheio de dentes pro meu amor Ela nem ligou Foi me xingando de ladrão Pega ladrão Pega ladrão Há lugares Cá east Éh, já antes Enviar o pivô Cazuza! 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 Uma coisa que eu sempre vou me lembrar, no lançamento do Que País é Este, que a gente fez no MAM, o Cazuza foi, e nessa época ele já estava um pouco doente e tudo, e eu achei surpreendente, uma coisa muito bonita ele falar que, depois que ele ouviu Que País é Este, que ele teve uma inspiração, ele chamava de Inveja Criativa, aí ele escreveu Brasil, que eu acho que é uma das maiores letras do nosso país, né? Uhul! Aê! Brasil! Uhul! Não confitaram nesta festa pobre, os homens ataram pra me convencer, O que? Uhul! Toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer, não me ofereceram, nenhum cigarro, ninguém na porta está torando os carros, Uhul! Não me elegeram, chefe de tata, o meu tacão de crédito, Diga lá! Brasil! Basta a tua cara! Diga assim! Quero que te faça, pra gente vir pra você! Diga lá, Gelo! Brasil! Uhul! Vai ao teu negócio, em nome do teu sócio, confie em mim! Brasil! Confie em mim! Uhul! Não me convidaram nesta festa pobre, que os homens armaram pra me convencer, atacar sem ver, toda essa droga, que já vem malhada antes de eu nascer, não me jorquearam, a garota do fantástico, não me subornaram, é o meu fim! Na vaga de um índio, programado só pra dizer assim, Brasil! Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim, Brasil! Vai ao teu negócio, como é que é? Não me convidaram, confie em mim! Grande patriarca desimportante, em nenhum instante, ei, vou te trair, não, não vou te trair, canta Brasil! 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 Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim, Brasil! Ele pode me dar! Brasil! Vai ao teu negócio, em nome do teu sócio, confie em mim! Dinheiro é Brasil! Brasil! Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim, Brasil! Brasil! Foi ao teu negócio, em nome do teu sócio, confie em mim! Confie em mim! Como é que é? Uh! Confie em mim! Brasil! Vou te traer! Brasil! Quando a gente conversa, Contando casos, besteiras Tanda coisa em comum Deixando escapar segredos Oh, no fundo Quando a gente se conversa Contando casos, besteiras Tanda coisa em comum Deixando escapar segredos E eu não sei que hora dizer E não medo, que medo Eu preciso dizer Que te amo, te ganhar ou perder Sempre engano Eu preciso dizer Que eu te amo tanto Mundo, mundo E o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você me chora dores e outro amor Se abre, acaba comigo E nessa novela eu não quero ser Teu amigo Que amigo Que eu preciso dizer Que eu te amo De ganhar ou perder Sem engano Que eu preciso dizer Que eu te amo tanto E nessa novela eu não quero ser Teu amigo Amigo Que eu preciso dizer Que eu te amo De ganhar ou perder Sem engano Que eu preciso dizer Que eu te amo Tanto Bebo 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 Houve várias perdas da nossa geração, começada pelo Júlio Barroso. E eu e Cazuza, estávamos no enterro do Júlio Barroso, lá no Caju, e a gente falou assim, estamos órfãos. E aí o Júlio se foi, e o Cazuza, quando se foi, eu olhei para mim mesmo e falei assim, agora eu estou exilado. Eu me senti exilado, passei quatro anos exilado de mim mesmo, e eu acho que agora as pessoas que veem o trabalho do Cazuza têm que perceber que há muita coisa que se fazer no Brasil. Galera, o porto é um nome no papel Um novo rosto atrás do mesmo véu Alguém me espera e adivinha no céu E meu novo nome é Um estranho que me quer E eu quero tudo Pro próximo hotel Um mar por terra Ou via em Bratel Ela é um satélite Ela é um satélite E só quer me amar Mas não há promessas não É só um novo lugar Viver é bom Viver é bom Nas chuvas da estrada Solidão que nada Viver é bom Partida e chegada Solidão que nada Ela é um satélite Só quer me amar Só quer me amar Mas não há promessas não Não há promessas não Não há promessas não Não há promessas não Eu sinceramente eu sinto muita falta Do casu Eu acho que ele faz uma falta Danada Sabe Porque assim Ele era uma espécie de De ponto de referência Para mim Né Nós somos Nós somos do mesmo signo Da mesma idade Nós gostamos de Billie Holiday E de Milkshake Do mesmo Sabe Assim É uma coisa E assim Faz falta Mas a poesia dele permanece Eu acho que isso Isso é muito Muito importante Para que mentir Fingir Que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção Acabou Que coincidência É o amor A nossa música Nunca mais Tocou Pra que usar De tanta educação Pra destilar Terceiras Intenções Desperdição Do meu mel Devagarzinho Flor em flor Entre os meus inimigos Beija flor Eu protegi teu mundo Em um cor de nome Beija flor Que só eu que podia Entre a tua orelha fria Dizer segredos Dizer segredos De liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém. 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 Agora com mais pulmão, com mais pulmão, está zerado, jogado suspeita, eu sou ele, está zerado, está zerado, está zerado, jogado suspeita. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto